Voltei a confessar uma coisa, deixei da minha esposa que estava quase loira e agora estou com uma morena. Aí o povo vai falar, mas já você vai trocar de cor e todo mundo vai perguntar, nossa vai tão rápido. É bom mudar de vez em quando, sem enjoo e tal, e para as mulheres de plantão sabe como é difícil manter um mais ou menos loiro que não era o meu caso. Não estava loiro, mas estava bem loiro. Então assim é bem mais prático. Oi para você que não nos conhece, eu sou Alex Luba, esta pessoa aqui com o cabelo preto, agora sim porque antes não era preto. Moramos na Suíça e mostramos um pouquinho da Suíça através da nossa vida para vocês. E para quem vai perguntar, porque sempre perguntam, ai onde você foi, em que salão que você pintou? Foi no salão de casa. O meu cabeleireiro é esse aí que está falando com vocês. Sempre é ele que pinta meu cabelo. Quando eu estava no Brasil era minha mãe. Aí ele teve que assumir o posto da mãe, agora ele é o cabeleireiro e marido. Se você é novo nesse canal, está passando pela primeira vez aqui, não nos conhece ainda, seja muito bem vindo. Saiba que você tem um lugarzinho mais do que especial aqui junto com a família Luba, que é muito simples para você fazer parte dela. É só se inscrever nesse botãozinho vermelho que você vai estar fazendo parte automaticamente. E lembrando né, para você que ainda não nos conhece, a gente mora em uma cidade chamada Zurich. É aqui na Suíça, não é a capital da Suíça, porém é a maior cidade da Suíça. Essa loja ali é loja de camping, ou seja, ela é profe para isso. E a gente veio aqui para comprar umas coisinhas para o Luba Roma. Se eu levar essa câmera junto lá dentro, eles podem encher o saco. Então eu vou levar o meu cebular, que assim fica mais fácil de filmar para vocês, porque né, talvez ninguém enche o saco. Amor, lembrando, talvez a gente ache o fogareiro, né, que eu estou procurando também. Na verdade, ali é o nosso parque de diversões. A gente entra para olhar uma coisa, olha 10 e às vezes vai sair de lá com uma coisa que a gente nem ia comprar. O que a gente está procurando já está aqui na entrada, que é a mesa. Eu falei para o Alex chutar, quanto que ele achava que é essa mesa aqui? O Alex chutou? 49 francos? Ele não acertou. Não, não, fala aí, amor, eu estou curiosa agora. 114 francos. Tá louco? É uma mesa, gente. Essa aqui, amor, está mais bonita e é um pouquinho mais, só 162. Amor, eu vou comprar tudo e vou fazer uma mesa em casa, eu estou te falando. Ué, eu falei, lugar de campo e você vem no lugar específico, mas paga por isso. O que a gente está olhando para comprar é esse daqui, ó, gente, ó. Custo-benefício para a gente, pelo tamanho, está sendo melhor. E a gente vai levar exatamente esse, porque esse daqui também está usado. Então, você recebe 20% de desconto. Ó, esse aqui é o que a menina tinha mostrado. A Ana mostrou. Ah, é bom, né? É tipo uma mini grill. Aqui, ó, está escrito que é pelo menos 20% de 52. Ele é 52, então a gente vai pagar, média, uns 40 francos. A maioria das outras que a gente olhou tinha que ser com esse gás. Mas a gente vai preferir esse, porque a gente já tem tanto gás que, meu Deus do céu. Aí eu uso um desse daqui. É, só que a gente não está sabendo a autonomia, quanto tempo vai durar isso. Só que ele é baratinho, olha aqui, ó. 2,40. O que é 2,40? A gente tem que ver, porque esse já é 7,15. Qual vai que dar aí? Pois é, né? Esse, ô louco, 7,15. Esse é 250, mas esse é 27, né? Hum, sei lá. A diferença é muito pouca, para muita diferença do dinheiro. Eu vou ser sincero que eu queria esses daqui, ó. Que são grandões e tal. Principalmente esse daqui, ó. Só que ele já precisa um gás especial. E a gente já tem três no carro. Preferi aquele ali, ó, também, né? Olha. Nossa Senhora. Mas aí a gente tem que pensar que a gente tem no nosso motorhome já um desse dentro. Então a gente só precisa mais ou menos um para o lado de fora. Só para a fritura mesmo. É, fritura. Então, tipo, a Magali faz o arroz dentro do Luba Home e eu faço lá fora as frituras. No caso, se a gente for fazer alguma fritura. A gente vê essa mesa aqui, só que ela é R$169,00. Essa grana a gente não quer dar. É muita. A gente vê essa daqui, ó, R$137,00. Só que ela está usada. Dá para ver que ela ficou até do lado de fora, provavelmente. Agora vem a questão, né? Eu vou perguntar se ela quer baixar esse preço. R$137,00. Vai que ela dá um desconto, eu levo essa mesa aqui, ó. Então, gente, acho que mudança de planos, vamos levar essa daqui, ó. Porque está muito mais em conta. Quanto está, Amor? R$32,00? R$37,00. R$37,00. O legal é que deu com moda, ela desmonta aqui. Eu só preciso achar esse moda. Duas horas depois. Nossa, garoto. Sim, olha. Eu sabia que eu sabia, só estava testando vocês. E daí tem um negócio para você pegar aqui, ó. E você vai debuendo. Nosso próximo passo vai ser comprar uma cadeira. Como vocês podem ver, tem para dar e vender, né? Só que como a gente já tem duas lá que estão dando ainda, né? Dá para quebrar o gado. Dá para quebrar o gado, então a gente vai esperar mais para frente. Vamos tudo devagarzinho. Dá para ficar tarde. Lembrando que o preço dessa mesa aqui, dá para a gente levar a mesa que a gente vai levar. Essa daqui é R$137,00. A gente ia pedir por R$100,00, talvez. A mesa lá fica R$32,00. E ainda sobra dinheiro para duas cadeiras, pensando bem, né? Isso que eu imaginei. Mas já que a gente economizou, vamos continuar economizando. Ali, tem as cadeiras estilo a nossa. O estilo cadeira que nós temos no Luba Home são essas daqui, ó. Que você leva dentro do saco assim, ó. Sabe? A estilo é essa aqui, ó. Essa aqui está R$26,00, amor. Na verdade, a estilo é essa daqui também, ó. É. Só que a nossa é vermelha. A gente coloca o... A nossa, eu acho que a metade da Suíça deve ter a dela. Que é aquela vermelha com o nome. Interdiscount. É, que todo mundo compra mesmo. É mais em conta. E tipo, usou... Amor, começou a chover. Sério? Olha lá. Nossa. Que louco, gente. É porque a gente estava falando, ué, cadê a chuva? Falou que ia chover o dia inteiro. Então, é dia de fazer shopping quando chove. A gente veio fazer shopping. Olha aí. A chuva chegou. Amor, aqui é estacionamento deles também, será? Compramos tudo isso e deu R$96,90. Sério? Sério, Magali? Nossa, é tipo assim, o preço que a gente ia pagar na mesa de R$130,00, ainda a gente comprou a mesa, comprou um negócio de gás e deu um preço na mesa. Olha aí, o fogo está ligado e vocês nem estão vendo. Funciona mesmo. Fogão. Só não vou ligar muito aqui dentro, né? Gostou da compra? Amém. Agora você vai... Agora você vai cozinhar lá fora, em vez de aqui dentro. Não, esse aí é para você. Você fez até propaganda lá para a mulher que você ia cozinhar lá fora. A mulher vendeu isso aqui, vendedido. Tipo, 20% de desconto só porque eles testaram ali dentro, junto com o povo, para ver se funcionava e tal. Cara, né? Por que não? Afinal, quanto deu? Deixa eu ver. Ele era R$52,00, com 20% ficou R$41,60. Ele ficou mais caro que a mesa, porque a mesa foi R$32,50. A gente comprou três desses gás aqui, por R$2,40 cada um, que é muito barato. A mulher falou que o de R$7,00 e pouco, a única coisa que muda é a mesma coisa se você comprar um calçado sem marca e um calçado com marca. A única diferença. Só. E para você ver, se a gente não tivesse dado mais uma olhada, a gente tinha saído e não tinha visto essa mesa de R$32,00. Porque a gente via R$13,00 e aí pensou, ah, não, tá tudo muito caro, vamos para outro lugar. Aí quando ele estava indo para outro lugar, eu vi escondidinho lá e falei, vamos ver. R$32,50. Uma coisa legal também é que é bem compacto, fecha aí, amorzão, olha. Você vai parecer aqueles empresários especialistas. Empresário que vai cozinhar no meio do mato, né? Eu gostei. Ficou legal. A gente esqueceu de mostrar a mesa. A gente mostrou a final mesa. A mesa é essa verde que vocês viram antes, pessoal. Na verdade, olha lá. Vocês vão acompanhar bastante ela nos vídeos. Quem acompanhou os últimos vídeos viu que a gente esteve meio que fora, assim, meio que acampando, dormindo na beira do lago, aquela coisa toda. E a gente percebeu que uma mesinha dessa realmente fez falta. Então a gente, é legal isso. Tipo, a gente vai olhando o que realmente precisa, o que é necessário e a gente vai comprando. O fogãozinho eu também percebi que era necessário quando a gente foi lá na montanha, que eu tive que sofrer do lado fora com uma piquenique grill. Então, tipo, né? Isso vai fazer a diferença. E não sei se alguém vai ter curiosidade de saber, mas a autonomia, o Alex perguntou pra ela, tava escrito na caixa. E é de uma hora e meia. Mas isso tudo vai depender da altitude, vai depender da forma que você utilizou. Tipo, fogo baixo, fogo alto. Você vai ter muito vento. Então, mais ou menos, é uma hora e meia. Eu lembrei, nós compramos também isso daqui, gente. Olha, eu esqueci de mostrar pra vocês. Na verdade, quando você estiver cozinhando aqui, vai dar pra você utilizar aqui também. Porque quando a gente abre essa plataforma aqui, olha, quando a Magali cozinha, ela abre essa daqui, ó. Tem tipo, detrás fica de boa. Só falta aqui da lateral. E a lateral agora a Magali tem. Agora, uma dúvida aqui que a Magali falou. Será que a gente encontra fora da Suíça esse também? Ou é só na Suíça? Porque tem esse negócio que Suíça está, tipo, dentro da Europa, mas tem muita coisa que não acha lá fora. Tipo, nos outros países europeus. Portanto, a tomada da Suíça é diferente do restante da Europa. É, porque a tomada do restante da Europa é europeia. Já da Suíça não, quer ser diferentona, né? É diferenciada. Mas não pra gente, né? Nesse caso, a gente não sai no lucro. Nossa, o gás mesmo. É, o gás também a gente sempre tem que comprar na Alemanha porque o da Suíça não bate. Olha aí, e essa chuva? Que eu tinha que guardar tudo isso no porta-malas e vou guardar como agora? Olha, mas ficou legalzinho. Adorei o negócio aqui. Ai, a Vantressa manda. E essa chuva toda? Né? Que a gente vai encontrar os amigos nossos daqui a pouco. É, gente. Olha aí. Essa chuva não quis brincar, não. Chuva tá molhada. Chuva molhada. A gente queria encontrar os amigos na Bia do Lago pra comer um churras. Olha só um Luba Roma aqui, ó. Eu chamo todos os motorhomes de Luba Roma agora. Mudei. Só que não vai rolar não, né? Acho que a gente não vai ter que ir comer em algum shopping. Porque sem chance. Amanhã estaria um tempo bom. Mas hoje, isso aqui é gostoso pra dormir. Olha esta maravilha. Pegamos uma pizza. E aqui um pedacinho de carne com batata frita. Amor, esse lado com pimenta é o seu. Obrigada. Amelha unida, come unida, né? Bom apetite, gente. Sejam bem-vindos a Zurique. Pela primeira vez, né? Mãe, mãe, você sabe o que é brasileiro? Pedi pra Magali pegar um bolo aqui. É como se fosse uma cuca alemã. Pior que parece, na verdade, a cuca na Alemanha é assim. A gente é no Brasil que incrementou ela, pô. É, chama cuca alemã e é outra coisa. E Magali pegou alguma coisa que eu não tenho nem ideia. Também que você não gosta dessa parte, querida. Mas eu gosto do resto, não tem problema não. Olha, o Alex agora tá com essa viadagem agora de... De adoçante aqui. Mas tá aqui, ó, comendo uma cuca que deve ter um quilo de açúcar, né? Mas tamo tomando adoçante. Vai lá. É o bacão caseiro. Ah, não. É gosto, cara. Gosto é igual o chocolate. Cada um tem o seu. Que coisa de doido, né? De manhã a gente sai e tá maior solzão, cara. A gente já tá suando no Lubarrom. Agora tem o quê? Mó frio. Eu saí de shorts, tô com frio nas canelas. Obrigado, Vandressa. Obrigado também, né? Não assiste nossos vídeos, então nem vai adiantar nada. Obrigado. Olha o drama. Não é drama. Ela falou que não tá assistindo tudo. Eu não concordo com isso. Eu acho uma perca de... Amizades. Essa semana eu tô sofrendo muito, mas muito com o Poli, que ontem de noite, depois que eu cheguei do trabalho, cara, eu dormi acho que era oito horas da noite, né, amor? Eu dormi até hoje de manhã, umas oito e pouco, nove. Claro, eu acordei algumas vezes de noite porque eu tava roncando e eu acordava com o meu próprio ronco. Mas o que eu quero dizer é que a Magali achou uma planta ali, ou algo do gênero, que ela falou que... Receita da mamãe. Receita da sogrinha, então vamos ver se é boa. A gente tá achando um lugar que tem a planta, né? Porque tá difícil encontrar, é a planta. É uma rosa. E eu continuo com essa voz aqui porque parece que é gripe, mas não é gripe não, gente. É só por causa do Poli mesmo. Mesmo estando chovendo, o Poli ainda tá no ar. Vocês viram que a gente acho que gastou 92 francos ali na compra que a gente fez lá no camping, na loja de camping e tal. Se você converter isso, dá uns 500 reais no momento, porque o câmbio tá ridículo. Ridículo de bom pra gente, né? Ridículo pra quem traz real do Brasil, convertendo pro franco. Meu Deus, vai precisar de quase 6 reais pra conseguir um franco. E o que você faz com o franco aqui? Você não compra nem sequer um expresso aqui com o franco, só pra você ter uma ideia. Eu sei que quem converte não se diverte, mas a gente converte, só pra vocês entenderem mais ou menos. Eu sei, a gente gastou 500 reais em uma mesinha, em umas coisinhas ali, 500 reais. Só que lembrando, né? 500 reais aqui, que seria uma média de 100 francos, mais ou menos, que a gente gastou ali. 100 francos são 4 horas de trabalho do povo aqui. Meu Deus, vocês são milionários, vocês ganham como rico. Não, como vocês podem ver também, a gente gasta muito aqui. Ou seja, você ganha mais, você gasta mais, com certeza. Mas mesmo assim, é pra você economizar uma graninha danada aqui. Oi, a gente mandou essa outra aí. Eu só achei o vaso, só que eu vou levar o vaso. Que louco! Mas as rosas tão tão feias, amor. Mas você pode fazer chá, amor. Vai comer, amor. Mas não tem umas com umas rosas mais bonitas, talvez? Não, tinha um com as rosas lá, mas eu tinha poucas rosas. Eu já tenho mais, e outras já estão prontas pra abrir. De quanto é a facada? Quanto você acha que é a facada? Ah, deve ser no mínimo uns 20 francos. 25. Não vai levar, não? Ah, amor, 25 francos numa rosa que a gente vai usar só as rosas e vai jogar a flor no lixo? Não, vai. Deixa o vaso, vai dar mais rosa. Não sei. O que você acha? Leva ou não leva? Ah, leva, amor. É um teste que a gente tem que fazer pra ver se a melhor hora. Melhor dos 25 anos agora do que a estrada, não sei, na consulta médica. Tá bom, Marlão. 25 francos. Dá pra perceber que o povo ganha aqui uns 25 francos por hora, né? Uns 25 francos dá quanto? Sei lá, uns 130, 150 reais no momento. Mas também você enxerga que o povo dá numa flor tudo isso. Tipo, uma flor que a Magali tá procurando pra fazer um xarope que vai me ajudar com a minha garganta. Eu preciso que você me dê uma sacola de papel. Por que tá tão suja assim? Ó, 25 francos. Você deve pensar, nossa, o povo é tudo rico, hein? 25 francos dá uns cento e pouco, 150 reais por hora. Mas, gente, lembrando, né? A gente tá na Suíça, esse dinheiro aqui não vale realmente nada, ainda mais nessa conversão. Aqui na Suíça, se você for comprar um buquê de flores, assim, você não precisa nem ir numa floricultura pra fazer isso. No mercado mesmo você compra. E deve ser essa faixa de 20 a 25 francos. Agora, no Brasil, vai ver. 150 quando for barato. Pior, né? O Brasil é tão grande, tem tanto espaço pra plantar flor e as flores lá é tão caro. O Alex, ai, mas elas estão feias, mas vai, tipo, virar bebida de farope. Nossa, olha aqui, tudo sujo. Detalhe, uma caixinha, um caixão, papelãozinho pra você, tipo, trazer ele e colocar, sei lá, 30 centavos. O Alex vai reclamar, não vou pegar. É porque é mentira, é porque em casa tem uma caixa de papelão e a gente vai jogar fora de qualquer jeito, então eu nem comprei. O povo vai achar que eu sou tão duro, amor. Vão ter certeza, né? E agora com essa chuva, naturalmente, que a gente não pode fazer muita coisa do lado de fora. A gente vai passar no mercado, comprar o que tem que comprar e curtir o final de semana em casa, entre parentes, né? Estacionar em algum lugar e já era. Agora, né, vamos no mercado pra fazer as comprinhas do final de semana, né? Porque senão estamos fritos, embaixo de chuva. E a gente com roupa como se fosse verão. Mas já tá frisão, tudo rimadão. Ali pelo cantinho, amor, não tá chovendo? Que tipo de pessoa que vai no mercado pra comprar três coisas? É o nosso final de semana, tudo mais ou menos pronto. Pãozinho, nata, nós já temos. Isso aqui nós descobrimos que é uma delícia. É as panquequinhas americanas prontas. Você só dá uma aquecidinha nela e já come. É, corre, corre. Corre que tá chovendo. Oi, Lubinha. A flor continua aqui, hein? Espero do fundo do nosso coração que você tenha gostado. Também esperamos que se você não faz parte da família Luba, que é uma sacanagem você assistir o filme até o final. O filme. É quase um filme. É, um filme de 15, 20 minutos, né? O vídeo até o final e ainda não se inscreveu. Bom, se inscreve agora. Faz parte da família Luba, que é muito importante pra gente. Pra gente saber que a família Luba tá crescendo cada vez mais. E pra fazer parte é muito simples. Basta se inscrever nesse botãozinho vermelho. Vermelho igual a minha roupa aqui, ó. Que você já vai tá fazendo parte automaticamente. E pra você que tá tempo aqui, você já sabe, né? Sem comentários. Sem comentários que precisa comentar. E a gente vê... No próximo rolê. Tchau! 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 Tchau, tchau.